Fit Fit começando a receita de hoje, Brigadeirão Fit, se liga aí. E os ingredientes são, uma xícara de cacau em pó 100%, uma receita aí, aproximadamente 400 gramas de leite condensado fit, o link está na descrição, uma lata de creme de leite light ou pode ser o fresco também, uma colher de sopa de manteiga guia sem sal ou manteiga tradicional, três ovos inteiros e aqui vamos adoçar a gosto, eu vou usar quatro colheres de sopa de açúcar mascavo, pode ser demerara ou também pode ser adoçante, tanto também quanto pode ser nada. E o modo preparo é bem simples galera, vamos pôr tudo no liquidificador e bater até tudo ficar bem homogêneo, então vamos lá. Agora tudo bem homogêneo, em uma forma redonda com o furo central untada com manteiga, vamos colocar a nossa mistura, agora cobrir com papel alumínio, e levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uma hora e meia em banho-maria, que é esse processo aqui, a gente coloca a forma do nosso brigadeirão dentro de uma forma e aqui vai água, beleza? Então, bora lá. Tirei do forno, uma dica quando você for por a água, já coloca ela fervendo ali na nossa forma banho-maria, porque daí facilita e agiliza também o processo, beleza? Agora vamos ver aqui para desenformar, ó, parece que ele já está bem soltinho, então acho que não vai ter muito problema para desenformar não. Vamos ver aí como que vai ficar. Só não reparem aí que está meio escuro, porque começou a chover muito, o tempo parece já que é noite, acabou a luz, mas vamos continuar a receita, que é isso que importa, beleza? Minha filha também está aqui no meu colo com medo, né? Porque ela tem medo de chuva, mas vamos lá. E o segredo do brigadeirão é desenformar ainda morno, não deixe esfriar, senão vai ficar grudado, vai ser mais difícil. E, meu, nem fiz muita coisa aqui, galera, se liga. Tá aí. Ficou um pouquinho torto no prato, né? Faz parte. Ficou bem rasinho, porque a minha forma é grande, se quiser pode dobrar a receita. E agora vamos levar para a geladeira até esfriar. Provavelmente, como ele está fininho, umas duas horinhas acho que ia dar, mas se o seu ficar grande, umas quatro horas na geladeira, beleza? Vamos lá. E aqui, galera, depois de algumas horas, está pronto o nosso brigadeirão fit. Agora vamos experimentar, pôr no prato aqui para ver se ficou bom de verdade. Vamos lá. Galera, cremoso ficou. Agora vamos ver se ficou bom igual a receita original do brigadeirão, né? Eu resolvi aqui não pôr o granulado, para me enfeitar muito. Mas vamos ver se ficou bom. Galera, nossa senhora. Meu, não ficou igual ao brigadeirão, galera. Ficou muito melhor que o brigadeirão, galera. Ficou top. Meu, faça isso em casa. Fica bom demais. Está muito cremoso. Sensacional. Bom, é isso. Gostou do vídeo? Já deixa aquele like, se inscreve no canal, compartilha essa receita que vale muito a pena, rumo aos 100 mil inscritos e volta depois. Tchau, 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 tchau Obrigado.